Fala aí galera, beleza com vocês, tranquilo? Tá aí o Dragon Ball Z Batalha dos Deuses Um jogo aí desenvolvido por brasileiros O jogo não é lá com as Coca-Cola ou o Dragon Ball Z Mas com certeza é um jogo que você vai passar um tempinho aí se divertindo com ele Beleza? O Dragon Ball Z Batalha dos Deuses foi produzido aí e desenvolvido pela Duke Bill Em parceria com a Yara, que são de desenvolvedores brasileiros Então o link tá na descrição, beleza? E cliquem lá, vão lá, dão uma curtida no jogo E qualquer coisa vocês comentem aí o que vocês acharam do game Beleza? Até mais, valeu! E dá um like aí, um favorito pra ajudar o canal E...